As vezes parece que As muralhas não vão cair Mas o meu Deus nunca falhou A espera terminará A luta vem se destar Sim, o meu Deus nunca falhou Nele confiarei Sei que Ele é fiel Segura em Suas mãos Minha confiança é Meu Deus nunca falhou A noite já vai passar Sua palavra se cumprirá Meu coração o louvará Cristo, meu salvador Me cobre com Seu amor Meu coração o louvará Nele confiarei Sei que Ele é fiel Sei que Ele é fiel Ele é fiel Segura em Suas mãos Segura em Suas mãos Minha confiança é Meu Deus nunca falhou Oh 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 Eu sei que Deus Morre em montanhas Morre em montanhas Eu creio que Assim fará outra vez Eu sei que Deus Eu sei que Deus Eu sei que Deus Morre em montanhas Eu creio que Assim fará outra vez Abri o mar para o Seu povo Eu creio que assim fará outra vez Eu sei que Deus move montanhas Eu creio que assim fará outra vez Abri o mar para o Seu povo Eu creio que assim fará outra vez Assim fará outra vez Assim fará outra vez Assim fará outra vez Nele confiarei Sei que Ele é fiel Ele é fiel Segura em Suas mãos Minha confiança é Meu Deus nunca caiu Nele confiarei Sei que Ele é fiel Ele é fiel Segura em Suas mãos Minha confiança é Meu Deus nunca falhou Nunca falhou Minha confiança é Que Ele é fiel Terra fila Little Legenda Adriana Zanotto